E fala meu clã, muito, muito boa tarde, boa noite ou bom dia pra nós, só a capa dona aí ó, botei a minha capa aí no meu GTA V né, e vamos dar continuidade aqui né, eu tinha parado aqui né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu não sei se eu ia pro S ou se eu ia pro R, deixa eu ver, é, eu vou pro S, se não me engano foi aqui mesmo Não sei porque eu estava aqui em cima né, quase, chegou a mensagem confirmar o seu horário, botei, vamos lá, ufa, eu sou apaixonado no vermelho, então vou aqui, carrão, velho Então eu amei demais aí, o que fizeram aí, com o carro do, ou, é pra cortar a caminha E o meu e o que fizeram com o carro do Michael né, jogaram esse vermelhinho aqui Eu acho que depois eu vou dar uma, dar um grau nele Rapaz, meu irmão, esses, esses carros aqui de GTA V, porra, que porra, surreal, botei Se tratou de GTA, é surreal Não, porra! Você foi sorteio, amigo! Eu acho que agora não vai mais, mano. O bagacê é construir o carro de Judas. Enfim, já chegamos na nossa missão. Acho que vou esconder essa arma, né? Acho que estou quase sem bala. O que é isso? Pendejo! Onde entrou aqui antes? Não sei que era naquele pessoal. Mano, eu vi tudo essas porniadas. Oi. Mano, está indo mais cacetando esse cara. Vou dar uma volta na pula, meu filho. Ei, como está indo? Às vezes eu não sei, mano. O tempo foi que o irmão conhecia os inimigos. Agora, eu só não sei. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você deve ser Michael. Você sabe, eu tinha três secretários. Agora eu tenho que fazer meu próprio café e me dar um bom fim. Veja, os navios estão chegando. Mas as ruas vão nos guardar. Nelson na Naples. Pluto? Eu disse Marge, você coxista. Ha! Shoulder of Orion. Two. Devin Weston disse que você era um fã. Um fã grande. Diz-me, Michael. Devin Weston. Ele... Ele quer que você me pegue? Não, não. Ele disse que você estava retira, mas talvez precisasse de ajuda em um filme. Apenas as ruas retira, Michael. Ele e meu filho. Eles querem me levar para o pasto, para que possam transformar esse lugar em condos, ou um parque de fã ou algo. Mas esse lugar é uma fábrica de sonho. Bem, talvez eles possam diferentes sonhos. Algumas dias, eu não culo eles. Você sabe, eles sempre dizem, nunca trabalham com crianças ou animais. Bem, eu quero adicionar a essa lista. Nunca trabalham com diretores ou atores. Essa foto vai me matar. Então, o que é isso? É perfeito. Set em Liberty City. Melkidão! Tudo está sendo filmado no green screen, lá atrás do outro lado. Nós olhamos a crise financeira, e depois nós lemos tudo em uma batalha de uma batalha muito simples entre dois yuppies. Um monte de montagens de treinamento. Então, o que é o problema? Milton McElroy. Eu casto ele no segundo lead, porque ele é caro. Zero talent, incidentalmente. Ele tem esse novo agente, Rocco Pelosi. Ele está me assustando nos sobre renegotiar o negócio. Então, ele está segurando o filme, até ele está pagando. Isso parece problemática. seria se o diretor gostasse de filmar. Anton Baudelaire. Você ouviu de ele? Isso não me surpreende. Agora ele está tendo um descanso mental, se assustando por si mesmo, quem sabe onde. Ok. Parece que você trouxe esse novo assistente. Mas não tem indicios felizes. Eu já te amo! Eu já te amo! Hahaha! Vá até... Alguma coisa, Lóis Santos. Alguma coisa, Lóis Santos. Vá até o cuzão já sentado, já pegou até meu número. Ah, eu sou o outro dos insanos, né, turma? Vamos lá, vamos lá. Eita! Vá até... Eita... E aí, Salomão, eu estou apenas fazendo essa coisa. Boa, boa. Agora, eu percebi que, em minha emoção, eu esqueci alguns detalhes. Sim, parece que é evidente. Você quer esse cara de Pelosi clipe? Não, Deus, não. Isso é uma opção? Não, não, não. Boa ideia, boa ideia. Não clipe em ninguém. Só ensina ele algumas maneiras. Ele também está na minha direita, se você acredita. Então, ensina esse punk uma leção e traz o talento de novo para o set. Idealmente, em um modo mais colaborativo. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eles vão estar no clube? Eu estou dizendo que não é um clube tão grande como um ratão. Anton e Milton devem estar lá, e Pelosi está no caminho para pegar eles. Ele está levando eles para o seu advogado para signar os contratos. Então, se ele ouve que tem alguém do estúdio vindo, ele vai lhe sair rápido. Tudo bem. Eu vou entrar quieto. Eu vejo você no set. Nossa! Porra! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Dirigir com o telefone no meu ouvido. Um exemplo. Vamos lá, Rio da Coléia. É bom, né? Tchau. Tchau! Oh, Jesus! O que? O que? O que é isso? Só um minuto, eu tenho que pegar alguma coisa dentro Johnny, nós quase temos o clove, nós finalmente estamos em gol E você se cuidar desses caras, sem cofim Ok? Vamos lá Link até levantando um helicóptero Você quer pra... Turn it into a car, ou, you know, burn it down and claim the insurance You've seen the movies, right? It's the kind of... Oh, good Hello, this is restricted access Oh! It just works, and I can go Who dat? Day trip's over, gentlemen You're going back to set Clube ain't open, Snowbird Who's this jackass? Ei, esse palhaço Ei, você! Oh, turns out, these guys are in love with their contract So they'll be going back to the set with me Can you believe this fucking clown? No, this guy's all mine I don't recognize him Alright, spray tan We're going to make a new deal You leave my people alone And I don't toss you off this roof Oh, yeah, okay Sure, man, sure Alright Let's get back to the lot Just hold on Look, you can bully him But you can't bully talent, buddy We're not shooting until I get a new deal Can't bully talent? Just watch me You're going to be a good boy when I'm done I don't know who you think you are Just jumped up to studio security I ain't security I'm Solomon's assistant Please Enough of his craziness Just stop being a bully, okay? I swear I'll get you two percent of the bump Whoa! Feel that turbulence? Turbulence Can't you just kill the... Can't you kill the... I'll drive straight into the water Let's go on, let's repeat Let us turn on, you piece of shit É para assustar o homem, não é para fazer isso não. Olha, você pode bullying ele, mas você não pode bullying talento, irmão. Nós não estamos filmando até eu conseguir um novo negócio. Não pode bullying talento? Apenas me assista. Você vai ser um bom garoto quando eu estou terminando. Eu não sei quem você acha que você é. Você caiu para a segurança de estúdio? Eu não tenho segurança. Eu sou o assistente Salomon. Seja legal. Você vai matar alguém aqui? Posso dizer que eu estava fazendo isso para a promissão dos carros fortes? Eu não quero um novo negócio. Tanto que tem que ser todo o show. Eu tenho certeza que você também pode querer reconsiderar. Isso foi o trigger que eu queria usar. Porra! Nós ainda vamos voar? Ei! Ei! Enfim! Enfim! Ok, eu vou fazer o filme maluco. Para o dinheiro maluco. Eu vou fazer o que você quiser. Eu vou te atingir. E apenas parar! Ok! Viu? Isso não foi tão difícil. Agora vamos voltar para o trabalho. No way! Maluco, eu vou fazer o que você quiser. Eu vou fazer o que você quiser. Ei, Melton, o que? Eu acho que você tem uma desculpa para o Sr. Richards. Eu estaria pagado? Não, ele deveria me desculpar. Eu sou uma honestidade brutal, amigo. Você não é tão bom. É se sentindo confundido. Você é sorte que você está trabalhando em todo. Você está me enganando, certo? Eu sou um artista, cara. Você está desculpar quando você vê o Solomon. Você diz, Desculpa por a desprezada, senhor. E você sempre, sempre aprecia as oportunidades que ele te deu. Desculpa, eu só queria um melhor negócio. Todo mundo quer um melhor negócio. Todo mundo serve café, vende caras, type in as páginas, quer um melhor negócio. Mas você tem o melhor negócio que existe. Você está fazendo filmes. Agora, onde eu estou colocando isso? Quando o Weston chegou a fazer um visito de um estúdio, ele usou o vazio de água. Ok, então nós fazemos o mesmo. O que é isso? Onde está o barco de água? Sendo ele. Sendo ele. Puxa! Olha, eu não sei quem você acha que você é. Olha, você pode bullying ele, mas você não pode bullying talento, meu amigo. Nós não estamos filmando até eu conseguir um novo negócio. Não pode bullying talento? Só me veja. Você vai ser um bom cara quando eu estou terminando. Eu não sei quem você acha que você é. Você entrou na segurança do estúdio? Eu não tenho segurança. Eu sou o solomão de assistência. Ah! Ah! Ok! Eu estou perdendo o controle do estúdio! O opção do estúdio de estúdio é que eu tenho que sair com os famosos filmes, pessoal! O opção do estúdio de estúdio de estúdio! O opção do estúdio de estúdio! O opção do estúdio de estúdio de estúdio! O opção do estúdio de estúdio de estúdio! O opção do estúdio de estúdio de estúdio é que eu estou perdendo o estilo de estúdio de estúdio! Ei Milton, o que? Eu acho que você deu uma desculpa ao Sr. Richards Eu estaria em dor? Não, você deveria me desculpar Eu sou brutal honesta, mas... Você não é tão bom Se você se sente, você não sabe que você está trabalhando em tudo Você está brincando, certo? Eu sou um artista, cara Você está desculpando Quando você vê o Solomon, você diz Desculpa pela desculpa, senhor E você vai sempre, sempre apreciar as oportunidades que ele te deu Olha, eu só queria um melhor negócio Todo mundo quer um melhor negócio Todo mundo servindo café, vendendo carros Typing em spreadsheets quer um melhor negócio Mas você tem o melhor negócio que existe Você está fazendo filmes Agora... Onde estou eu colocando isso? Quando o Devin Weston veio fazer uma visita de estúdio Eu vou visitar e usar o tanque vazio de água Ok E nós faremos o mesmo Coloca aí Coloca aí O tanque vazio de estúdio de estúdio Estou sentindo isso Isso aí, porra A parada é aqui, ó Vamos lá Vamos lá, pai Vamos lá Esse pedálogo de Picchu Solomon, vai lá Olha Olhe, estou me sentindo um pouco. Por que eu me chamo meu cara, vou em um pouco jovem, e me chamo Salomão de onde... Ha, ha! Que maravilha surpresa! Anton, meu garoto! Você é um artista! Eu sei isso! E essa história é o melhor tipo de arte. Um clíche semplifico, clichê-rido, que você vai virar em magia. Pegue uma peça, eu te amo! Então, Salomão, Milton aqui tem um pouco de coisa que quer dizer para você. Dê-lo. Ah, eu só quero dizer que... Desculpe por alguma desacredição, senhor. E eu... Eu agradeço... todas as oportunidades que você me deu. Claro, claro! Michael, o que eu posso dizer? Você é um natural! Eu te amo! Não, não, eu quero dizer. Eu não quero presumir. Mas, seria ok se eu te dê um abraço? Essa chute parece curta por alguma razão ou outra. Eu preciso de um produtor associado. Eu gostaria disso. Nós vamos falar em breve, eu tenho que ir. Ah, velho, sim! Ah, ele me ama! Ah, velho, sim! Ah, velho, sim! Vamos lá, né? Para a missão! Vamos lá, né? Ah, velho! Esse... Cozinho quadrado... No gozo, ela quer dar checa! Ela quer dar honra. Oh, não! Eu acho que eu vivo no Paraná, você sabe? Ela fode pra cá, cara! Eita, meu Deus! Eu acho que eu perdi o controle da... Não vê aquela máquina ali. Poxa! Yuhuu! Hey! Imagina isso, por favor. Long time no see! Não me lembro de você, você. Eu acho que segurou um pouco a emoção. Estou muito emocionado. Oh, meu Deus! O que voce não está acontecendo? O que está acontecendo? Você vai comportar como rouleira 테ção, Então você vai roubar dois filhos de confiança que eu conheço e me deslizarei intensamente. Por que? Podemos conseguir um preço bom para as ferramentas na Ásia. Olha, completar o trabalho e todos serão bem pagados. Você é tarde, suga. Sim. Então, o que vai acontecer? Oh, 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 oh! Você finalmente consegue perceber o seu sonho de idade e se vestir como um filhão! O time de pesquisa de pesquisa do Sr. Weston sugere que os dois filhos gostam de caminhar no Sonora. Parece que ele... Ei, vocês dois vão ir. Uh, vamos lá, T. Digo, eu não sei se essa coisa é fome, homi. Minha vida já é uma maneira de ficar sem controle. Ok, olhe. Eu sou um irmão Darwin, ok? Alguns prosperam e alguns lutam. Agora, você está fora da sua mente? Essa é a sua sorte! Escolha! Agora, você vai fazer isso, ou você simplesmente encontrou seu nível na vida? Eu acho que vamos descobrir. Sim, eu acho que vamos, homi! Olha que carreto esse miserável vai ganhar, velho! Vamos lá até o posto de gaseiro. Nadio porque vamos não mandar um dos olhos! ... Não dá uma manguela comprise e dar uma manguera para comer o chão. O que é o bolizão? Pô, aqui é... Aqui é pé de chumbo. Pô, liguei. O que é sim desse farol hoje, né? O que é que é sim desse farol hoje, né? E aí, Frank. Ei, eu estou quase com esses caras, mano. Vocês estão confortáveis em sua frente? Sim, eu acho. Nós parecem bastante ridículas. Tudo bem, mano. Olha, eu te vejo em breve. Sim. Nós vamos pegar você para ir ao Grapeseed. Pegue os carregadores lá e pegue eles na velocidade. E aí, eu digo, 2.7 milímetros. O que é o Grapeseed? Ei, vamos ver se que um de vocês é real. Então, vamos lá em suas caras e vamos ver se eles movam rápido. O que é o que você quer nos fazer? Nós estamos apenas indo de aqui. Tudo bem. Vê que eu não vou disputar, velho. Porra! Será que eu tenho que passar dos caras mesmo? Porra! 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 Byerith Honeymoon Sn матери Aquí E nós temos que ficar com eles, eles tem que parar em algum momento Vamos fazer isso, vamos pegar eles! A nossa paciência será recompensa, fique com eles! Eu não consigo ler e pilotar ao mesmo tempo, aqui a pessoa fica sendo dobrada E estamos indo hoplige! Estamos indo a Polito, o funcionário vai se sentar na zona do que cada dia! Vem se manter certo, eles vão se sentar no final! Quando estão nós, eles estão nos sentindo, eu te ensino que ficamos caída por meio do tempo! O que é a schenta? A chora, esta se sentindo! Ele está batendo em baixo, se não me engano. Lua, sai, biker! Onde está o policial? Ele já fica na marciota esperando para poder... ...correr para frente do veículo. Tentando-se, patrôs de highway. Estarela seu veículo! Finalmente! Parece que eles estão caindo! Seja bem! Meu cobre está morto! Você tem uma ordem de problema? Estarela sua car! Estarela pela frente do veículo! Estarela! 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 Ok! Estarela! Estarela na carro, biker! Estarela com você depois! Ok, você também! Você sabe o quanto rápido você está indo? Não sei, perigo, eu... Tentando-se em limites! Bem, você e seus garotos parecem que você estávamos em garras de onde estamos, então, por que você se sai da carro? Vamos! Vai, vamos! Juntos... ...visou toda necessidade? Existe! Começa! Vai, vamos! Vá! Vá, asco. Ei! Ei, ei, ei! Como está fazendo? Ok, nós temos que segurea! Vá, asco. Vá, asco. Vá, garotos! Vá! Vá lá, vá, vá! 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 Eu estou cansado de descanso, então eu estou cansado de descanso com esses fãs. Vamos ter uma corrida real? Você fala um bom jogo. Ok, não se preocupe. Caras. Sim? Hum, hum, eu sei essa voz, ouviu aquele... Johnson's Johnson. Molly Schultz, vice-presidente e general counsel de Devin Weston, se o que você quer dizer. Ah, eu continuo falando. Eu estou gostando disso. Vamos assumir que você está falando sobre os carros. Traga-los para Hayes Auto em Little Big Horn em South L.S. Mr. Weston e eu vamos te encontrar lá. Uau, não se ligue. Eu... eu acho que eu te amo. Devin's lonely lawyer says go... Go to Hayes Auto in South L.S. So that's where I'll be waiting. We'll see about that. If I can keep this lead, I'll be able to get some alone time with Devin's lady friend. I can still take you! You believe that! Hey Frank, yeah, what did I tell ya bro? Bro, these cars, haha, this is an opportunity. Yeah, if you say so. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you I was bu- Christian rides and racing them. It feels like it come full circle to me. Come on! No, I'm serious. If you hadn't got me fired for my repo job, this is exactly the kind of shit I'll be doing. So thanks, dawg. After all the crap we been through, man, you got me right back where I'll be at anyway. It ain't over yet! Whoa! What happened there? Hey look, Devin Weston, he ain't like anyone you worked for before. Maddy runs his mouth. What? He wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they worth. It don't sound that different, to be honest. Now you must know where this guy is. Look him up. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. So, he like, to you, what you were to me. I see your house, I think this dude can take me places. Yeah, maybe. Something like that. Here comes the overtake. Bati o carro todo, man. Destrui o carro todo. What's your angle, Mike? Yeah, Mike, come on and meet your ass in this race, or I'm taking care of that. I mean, is it just the smell of green, or is there some other thing that you want to do with this guy and you? I don't know if you don't feel like a monkey. Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, but it's not the girl. I saw her first. Don't get too creepy, alright? She's a professional woman who's doing her job. And leave it at that. No sexual harassment in the workplace team. Not on my watch. I'm serious! Both of you! Back off her! Hey, your car's still alright, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this, I'm finna do it right. So, uh, how your car, Mike? Haha, my car is fine. Yeah, I hope so. Cause I'm in charge of this shit, and I will dock your pay. The stains on the seats were here when I got in. Oh, come on, T-Man, please! James! Vegan meaning. Senhoras e senhores, eu amo vocês todos! Oh, Deus, isso vai ser fantástico! Um filho e dois velhos crets. Quem o que você pensaria? Senhoras e senhores, movimenta os veículos. Ei, dê-me cinco, cinco e cinco! Oh, hey, just kiss, homie! Pum! Cora, vamos lá, mano. Você tem o f*** de papel? Abso-f***-lutely. Olha, você terminar o trabalho, você terá o papel. Mas o pedido foi para cinco carros. Se não me engano, são apenas dois. Dê-me o f*** de dinheiro agora! Oh, eu não estou tão ansioso. Eu realmente, realmente, eu. Mas você sabe o que? Eu sou um emprego para a completão, um tipo de trabalho. Você não gosta do trabalho? Você toma uma f*** de f*** de uma f*** de uma f***. Vamos lá, mano. Então, o que é mais próximo, mano? Bem, é o tipo Z, Chad Mulligan. Lá-se no chão, filho. Mulligan é um emprego para a record. Ele está passando por um divórcio. Ele está escondendo seus assuntos valáveis, incluindo o carro, então isso faz isso complicado. Ele vai encarar qualquer segurança de segurança que nós vamos. Tudo que nós temos que irmos é que o carro está em um lock-up em Howick. Então, nós apenas vamos de casa para casa? Não, não. Nós temos acesso a um helicóptero de LSPD. O computador na board pode enviar os pedestres de um chip na sua licença de carroceria. Find Mulligan e Howick, seguem eles para o lock-up. Alguém no chão colere o carro. Ok. Então, quem faz o que? Você não precisa para esse trabalho. Phillips, você está no chão, Clinton, você está no chão. Sim, eu não entendo o negócio entre vocês dois. Sim, bem, eu não entendo o negócio entre vocês dois, mas você sabe o que? A vida é apenas um longa mistério. Tchau, senhores, e sejam espiritual. Oh, e Michael, eu vou estar em contato com seu amigo, Solomon. Ok, bom. Eu sou cumprida. Eu lutei contra a lei. 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 lead to negative thoughts as much as the reverse because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups the desperate search for the easy answer in life and your profound narcissism reality will have a habit of handing you a repeated kicking anyway what's up well doc you put it like that i'm afraid i ain't got much hope have you been acting out again michael i've been a mixed bag doc what about the bad michael tell me okay well the things are i gotta tell you doc they're off i'm making bad decisions here and other people are picking up the tab for it my family left me and they won't even take my phone calls but but i did meet this guy solomon richards you might have heard of him richards majestic and we're doing some work together in the movies can you fucking believe that i'm a movie producer well i'm glad to hear things are looking up but you shouldn't look for validation outside of yourself validation isn't a label it comes from within any other violent outburst michael things have really been up and down doc i mean one minute i'm fine next these are the classic symptoms of your condition michael you're very ill there's a piece of shit that's okay there's a part of me doc i just can't seem to control hmm what about your sexual problems michael i've been a really good boy doc really good not one problem i'm glad to hear that really glad keep working it this is great ever since i pulled that fucking house off that fucking hell my fucking life's been fucking fucked you know therapy can really help you michael which is why you should be really pleased with what you're doing but i'm gonna have to stop you there oh and there is one thing phone sessions are a little more expensive obviously obviously but so fulfilling oh my god let's speak again soon crimes huh this is worse than an earthquake um man are you serious this mother fuck is fly glad you like it as i told you it's yours are you seriously seriously serious for the fifth time yes but i gotta go i'll be in touch about our little venture man good looking man good looking yeah this mother fucker uh um uh yeah uh yeah yeah uh yeah O bicho pegou, coisa boa! É a nova casa do pai. Não tem nada nesse carro depois, turma. Próximo jogo, vou dar uma turnada no carro dos... Vou dar uma turnada no carro dos... ...fix-gras. Fix-gras. Oh, o que está acontecendo? O problema é que ele tem que querer comprar, né? Eu acho que ele vai poder saltar com a piedade. Parece que ela não leste, ela vem, né? O que? Man, f*** isso! Você não vai sair com isso! Esse cara me roubou! Você já ouviu de Jackson Skinner? Ele é o presidente de desenvolvimento de produtos em Facade. Mano, devemos ler diferentes livros. E o cara fez uma sorte vendendo dados de dados de dados de alta qualidade para o melhor doceiro de Moscou até Teorã. Ele está dando isso para o Ciberterrissão em uma foda de foda de foda. Ok, cara. Relaxa. 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 Eu tenho você, mano. O que é o jogo? Eu estou relativamente informado de que ele tem uma frequência para as mulheres trabalhadoras. Há um regulador que ele gosta de pegar em La Puerta. Você vai sair e ela deveria te levar a Skinner. Eu vou enviá-lo para o local. No entanto, talvez eu vou dar uma olhada para o preço de foda de foda de foda. Ok, homie. Eu vou estar em contato. Você pode me ajudar? Olha, essa baixinha já está onde? Eita porra, eu quase fui andando até lá. Vamos lá. E aí Eu gosto de uma próxima Que gata Que chupa Vamos lá, vamos lá. Não! Olá, bonita. Quer uma festa com mim? Não hoje, amor. Estou esperando por alguém. Caramba, isso deve ser minha filha. Não hoje, amor. Estou esperando por alguém. Não, não é nada. Estou fora. Vamos lá. Vamos lá. Parece esse cuzão aí, ó. Ei, bebê. O que eu posso comprar por 10 dólares? Você pode pegar o ônibus para casa e me derrubar pensando sobre mim. Sai daqui. Ei, bebê. Você me esquece? Eu estava começando a pensar que você não está vindo. Oh, eu sempre vim. Ah, eu acho que ele não está vindo. O que é esse cara? Ele está rodando meu ass. Não, sério, esse assalho está nos seguindo? Ele é vice? Se você me arrumar, eu vou te matar. O usual lugar, bebê. Funciona para mim. Você sabe que eu não me sinto mal sobre isso. Oh, Deus. Ah, ah. Desculpa, filho. Onde está a ferramenta? Não dá. Onde está a ferramenta? Onde está você? Onde está a ferramenta? Ei, cara, eu vou botar todo o software para você. Ah, excelentes notícias. Eu vou falar com você não. Eu acho que é esse aqui. A gente vai naquela missão Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo LFDD Come to a shove immediately LFDD HE Musica Heuuu Eu ia pegar a parada do botão aqui mas não deu reggae não. O ponto é muito perigoso! Perdi quanto? Perdi 500. E agora perdi mais. 3.5 mil! 5 mil! 5 mil! Eu vou te dar pra lá! Não! Ficou! 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 Tudo bem! Duro! Vamos fazer a próxima missão, que é o que a gente ganha a base. Não! É mega com, cara. É mega com do Hulk, por isso que eu vi Maia logo. Você é um diabo, velho driver! Meu Deus! Não pego, velho! É uma coisa assim. É o que eu preciso. Eu vou o cabelo, velho! Eu vou o chão, velho! O que é isso? Olha, meu foco é a missão, nego. Eu quero que eu fosse afastar a missão, nego. O que é isso? 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 Você pode puxar a viajante. Nós fazemos a comunidade. Mas nós temos a equipe de minoria. Sim, sim, sim. Você é bom que tem a equipe de minoria. Eu deveria levar... Olha, por favor. Nós chegamos tão longe nos últimos dois décadas. O que é isso? Você é louco que você não pode usar isso com uma mão e voar com a outra. Vem, Franklín. Nós estamos em posição sobre Howwick Avenue. Qual o nome do suspeito? O cara do nome é Chad Mulligan. Ok? Chad Mulligan. has-se o símbolo. O cara do seu lugar, que pegamos lá. O cara do que se torna a ferrar. Nóa pessoa de distante fence reading saides. Um, eu quero ver se pode conectar o ritmo. O cara do seu lugar para ali. O cara do seu lugar! O cara do nosso lugar. O cara do seu lugar. O cara que podemos conectarmos osidos. O cara do seu lugar. Nós somos nossos inimigos! Eu te peguei, você cê! É um país livre! Eu... ... ... ... ... ... ... ... I repeat suspect not found in the area. All right, all right might be a couple blocks yesterday roger that Not our guy Look at these two going at it. Nothing like a middle-aged throat fuck in a dingy back alley to prove romance ain't dead. Merely arrested I've already been the one Our owner is still out there That's not our car owner Would you look at that couple Finally some normal adjusted healthy people in this horrible town Come in Franklin We've got a positive ID on the suspect. I repeat we have visual on Chad Mulligan. No vehicle in sight All right look cool. We're looking for his lockup dog. All right stay home and look out roger that Nice great you've upset him We have lost sight of the suspect might have to send pilot boy down to draw him out hold on wait You should come out from behind that building You should come out from behind that building Suspect's on foot Okay, I see the chop I ain't far away I ain't far away Suspect stopped walking appears to be accessing a small garage All right, all right I'm gonna get the call I'm gonna get the call Hey motherfucker Oh shit Shit Oh fuck What happened? Hey look, just stay on you man and let me know where you are Suspect sighted going south on Dutch Drive Suspect going west down alley toward Al Rancho What did he say? What did he say? Hey you my eyes right? Car going north on El Rancho Woo 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 All units be advised We have a possible joyrider heading west on Howick in a black Z-type Hey man you getting other cops on this shit? Nah homie Now you'd appreciate the authenticity Oh okay Well I fucking don't Copy unit 3 we have reports of dangerous driving in your sector Uh, what is this dropper unit 3? Reports are greatly exaggerated Over Your boy Chad very nearly totaled the score Oh, Chad, that was close Okay, I see the motherfucker man, I got that Fuck this shit man Where is he? Suspect back on Delpero heading west Get a move on him Franklin, he's getting away from you Hey where is he man? Reckless driver sighted crossing Dorset Drive Suspect sighted near the Life Invader offices He's turned off Delpero down an alleyway Hey where the fucking ass away? Lost sighted suspect near a parking garage Request ground units to investigate Hey buddy Lower our altitude so I can see in Slow and steady Slow and steady This camera's giving me a little air sickness I get violent when I'm queasy No, I'm sorry, I'll keep her steady All garage exits clear, suspect is in the building I can't see him I can't see him Need some help here fly boy Where is he? Uh You can toggle to thermal vision if you think that would help Oh! Well you might have just earned yourself a reprieve You know, I think I'm developing Feelings for you Alright Oh this might help Hey, you can still see me right? I'm in the middle of the garage Let's go You can travel I don't want to do that I can't look ahead There's something on the ground You can do it Let's go It's long You can't see me You can see him Oh f**k, oh f**k, oh f**k! Shit no no, no 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 Fuck oh crap Shit, shit shit Roger, we have visual Ei, olhe por aqui, não há mais um outro aqui? O cara do meu lado, ele parece que ele está no phone. F***, o cara pode chamar de fãs, homie. Não, o que mais você tem? O lado da lot da loja, há um cara por um carro. I'll check him out. It ain't changed. This guy working on his whip. Near side of the garage, on my left, there's a man in a car. This better be him. This better be the guy. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something, but it ain't. It ain't got no resale. Zilch. They only made 10 of these. Think anyone's gonna take it off your hands? It's too hot. Whoa, 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 whoa. It's yours, man. Enjoy. I mean, that car's a bit flashy for my taste. Just take it and chill out. Be mellow. My baby. Oh, 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 my baby. Mr. Clinton. Hey, Miley, right? I got that car for y'all. The Z-type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just the dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Miley. Say hello from me to Miley. Man, I ain't hitting on nobody. You, man, at least the ball hurt. Come on, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some shit. Serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be... ...be a part of that. After everything I've done for you... You are just like... ...like Michael. So, uh... The old-hanging Chad has only gone and reported that car... ...School it! Shit! And I spared this motherfucker! Attention all units. We've got a 503 off Delpero. Vehicle of Electro-Face B-Type. Be advised, suspect is armed. Be advised, suspect is ankles to do any more than usual. You had to leave the boat for a while. Well, it is quite funny for you. I'm not sure that there is any other way... ...to do any more than you said. All right, sir. I'm sorry. You're back in the night. Since the night you said no, you said no. I said no, you said no. I said no. I said no. Dispatch, I've got the suspects, 20. Motherfucker! Fuck! It's like a movie here. It's like a movie here. I'm not sure if it's not a movie. Yeah, it's really not. But if it's been a movie, I don't know where to get the picture. Vamos lá, vamos lá, não sei se for aí, luzes. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei, eu estou exposto a me Devin Weston aqui. Mr. Weston's hangar está lá no esquerdo. Oh, lá ela está! Você sabe, se essa luta fosse uma mulher, eu tenho que romper meu 20 e mais baixo. Mano, eu só vou ficar com a condução, ok? Ei, me diga algo, você sabe quantos desses que eles fizeram? Ah, uma coisa, tipo 10? Não, não tipo 10, cara. Exatamente 10. Oh, wow, você é um dos tipos de caras, né? Eu vou te dizer algo, como você gostaria de levar um carro como esse? Para verdade. Como esse? Ou esse? Oh, cara, está bem atrás comigo, homie. Realmente legal. Você sabe algo? Você não é como aqueles, ah, os irmãos de retiração dos seus. Você é forte, cara. Mano, eu estou procurando um dinheiro para minha serviço. Não, 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 não se preocupe. Vai vir, vai vir. Mas agora, agora, é hora de vida, homie. Você tem que se levantar para o que é real nessa situação, mano. Eu sou a minha, certo? Eu sou a oportunidade, eu sou a segurança, eu tenho caras rápidas, eu tenho o mundo na mesa. Esses dois loucos? Oh, cara, eles são o pior tipo de desastre que nunca pode virar. Eles são um desastre de coro, e você está apenas estando lá, soando a maior radiação. Você tem que tomar desastre, cara. Faz essa chamada, antes de ter tarde. Sim, tudo bem, cara, eu vou. Antes de ter tarde, cara. Ah, sim. Apenas tomar qualquer carro e ir! Não, 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 não. É isso aí, minha turma, ficamos por aqui. É, possam vir aí, continuamos aí, né? Esses carros, espero que os nossos pagamentos cheguem, né? Pois o nosso pagamento ainda não chegou. Peraí, quebrei um galho para você, garoto. Preciso de ajuda agora. Isso aí, o Michael me chamou, né? Então, vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer, né? Vou deixar até salvo aqui, né? Deixa eu ver... E vou salvar aqui, né? Vou salvar rápido. Vou salvar rápido aqui. Temos 29,9% do jogo salvo, né? E é isso aí, minha turma. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Deixe seu like, compartilha e manda para geral. Larga o comentário aí que está gostando. Porra, seu puto, estou gostando. Está de mil graus. É isso aí, viu? Tamo junto.